Música Alô? Marker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue Sim, desculpa, sim, cuidando de um assunto pessoal, eu vou chegar logo, prometo Melhor terminar isso logo e voltar para o meu trabalho real Parece que a Yuri chamou a cavalaria Mande o caminhão Música 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 E o aviso, minha mão tá mais pesada hoje. Alguém atira dele logo! Ah, tem muita gente metida pelo risco! Ah, tem muita gente metida pelo risco! Estamos prestes a entrar! Já chego aí! Tô doido pra ver a cara do Willy quando você algemar ele! Beleza, Yuri! Terminei! Me tá pegando! Yuri! Yuri! Sabia que eu fiz que não desistiria assim! Tchau! 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 Esse é um ambiente de trabalho hostil. Esse é um ambiente de trabalho hostil. Eu não sendo tão fácil. Ataca com mais força. Tomara que tenha um plano de saúde. Eu tenho que acabar com esses atiraduras. Comigo você não consegue. Fica parado. Isso vai te deixar quieto. Acho que são todos. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores. Pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Espírito. 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 Indo pros andares de cima. Torcendo pra não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que eu fiz que tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo o que tem. Tem que encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas pra prender ele de vez. Beleza. Vou pra sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só. Eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Essa é minha vez. Segurem ele pra não ficar pulando por aí. Acho mesmo que isso acaba bem pra vocês? Não, nem né? Não. Não, nem, nem. Não! 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 Não. Não! Não, não! Descanse um pouco. Vamos ao próximo! Essa é a licencião. Essa porcaria é feita. Isso vai calar sua boca. Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Acho que não tem servidores nesse andar. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. É melhor entrar de forma sorrateira. Devia-che. Ah, ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, tudo já se quer tudo apagado. Não dá pra excluir mais rápido. É tão bonitinho quando eles estão distraídos. Vamos dar ainda. Quase lá. Só mais um minuto ou dois. Sérgio, os policiais está dentro do campo. Gente, o que é isso? É da assistência técnica? Esqueci minha senha. Spider-Man! Ele não pode chegar perto do terminal. Randei ele longe. Aviso. Não total iminente. Achava que os caras de TI do meu último emprego eram grossos. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha a sua volta! Eu fiz isso! Você já fez algo realmente importado? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. A gente ainda consegue! Zengi, a escória que mantém o subcontrole ficará livre. E isso será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um contexto. Bom, se prepara pro evento principal. Chega de brincadeira! Yuri, uma explosão! Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar o esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Eu vi. Ah! 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 Chefe, quer sua cabeça? Você não pode ficar aí pra sempre! Ele não dá conta de tudo! Acho que são todos! Tudo limpo! Suba! Oi, pessoal! Acho que as bombas são parte do pano de cuca do Willy! Acho que estão presos! Vá salvar eles! Nós procuramos as bombas! Ah! Socorro! Alguém! Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Socorro! Preciso tirar aquelas pessoas... Tem mais pessoas por ali! Vou resgatar eles! Pessoal, se afastar os que se tornaram, despedir! Vamos! Não! Vamos! Como é? Esse sentiu nesta casa não está na casa! 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 Vamos lá! Eu levanto. Quando puderem, saia um rato. Se conseguirem andar, ajudem os queridos, tá bom? Sim. Vai, vai, vai! Ah! Obrigada. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é Yuri. Tá tudo bem, Capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele fosse. Nem seguisse ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando! Cuidado! Cuidado! Mais píceis? É um pouco desenhado, não acha? Ué, é o dia nacional do início, não sei lá? Você não diria ter saído do chão. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Calma gente, tem pra todo mundo. Não entrem ele no ar, sua filha está arrampada. O que isso vai derrubar em ele? Beleza, essa área está limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejamos. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho, vamos logo atrás. Está indo, chefe. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo. Certo, Errol. Agora essa imagem não sai da cabeça. Peguem ele! Acabem com ele! Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? É! 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 Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man Prepare o helicóptero Vai ser rápido Estou surpreso que chegou até aqui Mas sua tolice Acaba agora Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência É pra mim? Não precisava Preciso de uma befeira Está recarregando Tá, agora O que está fazendo? É a minha chance Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso Eu vou destruir você Pode vir com tudo Aqui não é o seu lugar, garoto Despeço Algo que eu disse? Já era, Willy Eu ainda nem comecei Com esse tempo e você ainda não aprendeu É hora de acabar com isso Foi você que pediu Você vai morrer como o inseto que sempre vai Pode vir com tudo Você é o grande Erro dessa cidade Eu ia dizer o mesmo pra você Vocês sabem o que fazer Cerquem ele Poder Não, não? Que idiota Eu não tenho É muito rápido Não quero desculpas E aí O que é que você acaba? Ele está desligado! Volta-se para se bater! Eu pago vocês pra isso? Não vejam chefe! Não! Eu posso me tirar daqui! Eu vou ver! Isso vai calar meu corpo! Onde estão os reforços? Eu não sei! Ele está ficando fraco! Ele está ficando fraco! Ele está ficando fraco! Ele está ficando fraco... Ele está ficando fraco! Gira! Eleillä! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, a gente se beija agora?